Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e é hora de a gente se encontrar para eu ler para vocês, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo semanal que saiu em 38 jornais. O tema está bem atual, né? Toda hora a gente está se perguntando, mas espera aí. Todo poder não emana do povo? E o povo? Onde é que está o povo? Então, o título vai ser O Poder é o Povo. E eu peço que você se inscreva se ainda não fez isso. E, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos à leitura com um comentário nas entrelinhas. O poder é o povo. As vezes a gente precisa ouvir o óbvio para se dar conta das verdades. Foi o que me aconteceu ao ouvir o presidente da Argentina, Javier Milley, demonstrando que o representante não é mais, nem maior que o representado. O representante é o povo. O representante é o povo. O representante é o povo. ou procuração para nos representante. Nos legislativos são os vereadores, deputados, senadores. No executivo, para agir em nosso nome, administrando o dinheiro de nossos impostos, os prefeitos, governadores e presidente. Todos pagos pelo povo. A, então, primeira ministra Margaret Thatcher ensina que não há dinheiro público. O que há é dinheiro dos pagadores de impostos. Eu sempre digo dinheiro do público, servidor do público. Porque, assim, dinheiro público parece que não é de ninguém, né? Da mãe Joana. Servidor público também não tem compromisso com ninguém. É servidor do público. A polícia é servidora do público. O funcionário que nos atende num órgão público é servidor do público. Os juízes são servidores do público. Os promotores são servidores do público. Os ministros, os secretários de Estado, todos são servidores do público. Há uma hierarquia organizacional para que tudo funcione. Porque tem que haver disciplina e hierarquia para as coisas funcionarem. Por isso, devemos respeito aos nossos representantes. Mas, pelo olhar reverso da hierarquia, eles nos devem mais respeito. Porque nós somos a origem do poder a eles concedido. Servem a nós, o povo. E ao povo devem respeito. Então é assim que funciona a democracia. Eles receberam o mandato, o munos, o ônus, a responsabilidade de nos representar e de nos servir. Como eles estão servindo ao público, merecem o nosso respeito. Porque eles nos servem e merecem o nosso respeito. Mas isso também é reciprocô. E a origem do poder tem mais respeito. Lá nos Estados Unidos, vocês devem ter ouvido, em filmes, o sujeito vai falar com uma autoridade, quem é você? Eu sou um pagador de impostos. Eu sou um pagador de impostos. Eu sou um pagador de impostos. Ronald Reagan. Quando lembrou que a Constituição americana é diferente, porque estabelece até onde o Estado pode ir. E deixa livre até onde o povo queira ir. Enquanto outras Constituições estabelecem até onde a nação, o povo pode ir. Foram os pais da pátria, lá em Filadélfia, que escreveram a Constituição para limitar o Estado. O povo está livre. Sem entrar nos direitos alheios, sem cometer crimes. Mas limita o Estado para evitar. Tirania. É o que eu vou dizer aqui. Uma Constituição democrática é aquela que existe para impedir a tirania. Vedar os excessos dos governantes. Mantê-los dentro da lei maior. A lei maior é Constituição. Não pode ir além da Constituição. E muito menos ser mais que a Constituição. NEC plus ultra. Não pode, não pode. A Constituição é o limite. Se a Constituição diz que senadores e deputados são invioláveis por quaisquer palavras, é isso que está ali escrito. não cabe um deputado federal, como aconteceu essa semana, ser intimado a prestar declarações porque usou um adjetivo depreciativo em relação ao presidente da República. Ele é livre para dizer qualquer coisa. Eu tenho dito aqui discórdia do estilo, do fulano, do fulano, mas está escrito na Constituição que ele é livre para falar. Mesmo porque ele não está falando por ele, ele está representando os seus eleitores. As pessoas parecem que não aprendem o que é a democracia, porque a ideologia talvez seja tão tirânica, tão monocrática, que não aceitam ideias dos outros. Não sabem que as ideias dos outros podem ser muito úteis, inclusive para fazer a gente pensar no próprio erro. Bom, embora não seja como a americana, a Constituição de 1988 faz jus à adjetivação do doutor Ulisses, Constituição cidadã, porque garante igualdade sem distinção de qualquer natureza. Está escrito isso na Constituição, todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Você pode ser amarelo, ou vermelho, ou azul, não importa. Sem distinção de qualquer natureza. Vamos em frente. E considera pétreos os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. consagra a livre manifestação do pensamento sem anonimato, assim como é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Não sou eu que estou dizendo, eu peguei isso, assim como está escrito na Constituição. são invioláveis a privacidade, o sigilo das comunicações, os deputados e senadores por quaisquer palavras, assim como é livre a locomoção e a reunião pacífica. Nossa Constituição diz que não haverá tribunal de exceção. e ninguém será processado senão pela autoridade competente, que é o juiz natural, assim como ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Também diz que o Ministério Público é essencial para a função jurisdicional do Estado, a quem compete promover privativamente a ação penal. No início, a Constituição estabelece como poderes o legislativo, o executivo e o judiciário, com o primado do poder, aquele que pode fazer leis e deve fiscalizar os demais poderes, porque tem o voto direto da origem do poder, é o legislativo. Depois vem os que administram o Estado segundo as leis, é o executivo. E, por fim, os servidores escolhidos para aplicar as leis, são os juízes. Último parágrafo. Parece simples o funcionamento de tudo isso, baseado no direito natural, nos costumes, na ética e na ordenação da convivência entre as pessoas, pessoas físicas e jurídicas. Aí eu pergunto, por que, então, tanta dúvida como hoje, tanta insegurança jurídica, tanta falta de estabilidade em relação ao dia seguinte, tanto medo, tanta desconfiança? Hoje, a Constituição tem sido desrespeitada em todos os direitos que enumerei acima. E ninguém diz nada, porque parece que ninguém percebe que o representante não é maior que o representado e que a Constituição foi feita para impedir a tirania. O resultado dessa omissão pode ser fatal para a democracia. De Brasília, Alexandre Garcia.